Sério, é inacreditável. Minha família se mijando de rir com pegadinha falsa. Cara, eles tão rindo muito com pegadinha falsa. Mas pegadinha fake, sabe? A minha avó, meu tio, tão rindo muito. Olha, olha. Olha. Não acreditaram. Claro que ela tá rindo. É falsa pegadinha. Vamos ver mais uma. Vamos ver. Vamos ver se eles vão rir. Bão na cabeça. Bão na cabeça. Uma coçada aí na cabeça pra ver se não tem nada. Bão na cabeça. 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 Obrigado.